E no quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre os novos casos de varíola dos macacos registradas em 27 países. No mundo já são 780 casos confirmados da doença em um curto espaço de tempo, de 13 de maio a 2 de junho. No Brasil já são 6 casos suspeitos e sob investigação. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica infectologista Suzane Marafon. Olá, boa noite, muito obrigada pela presença. Obrigada, eu. Doutora, a doença até pouco tempo atrás era considerada rara e restrita a regiões da África Ocidental e Central. Mas em poucas semanas ela se espalhou pelo mundo. É realmente preocupante e precisa da atenção das autoridades de saúde e da população? É preocupante, eu digo que não tanto quanto a gente viveu nos últimos dois anos em relação ao Covid. Mas sim, é preocupante porque a gente está vendo casos em muitos países no mundo e está avançando o que não acontecia antes com a varíola dos macacos. A gente sabe que a transmissão era maior de macaco para macaco. Então, nesse momento, a gente tem que se preocupar sim, principalmente quem vem de viagens internacionais. Mas é uma preocupação que, comparando ao Covid, o coronavírus, é um pouco menor. Mas as autoridades de saúde estão em alerta nesse momento. O que causa a varíola dos macacos? É mais um vírus, né, doutora? É um vírus bem parecido com o vírus da varíola humana que a gente tem, né, foi erradicado em 1980. É um vírus que ele é encontrado em macacos, mas em outros animais silvestres e que, incidentalmente, o homem se contamina e acaba tendo sintomas, né, que são bem parecidos com a varíola humana, a antiga, né, que a gente já conhece, mas que tem um quadro bem mais brando, bem mais leve, uma mortalidade muito menor. O que causa, né, a varíola dos macacos, doutora? Assim, a gente pode explicar. A gente se falou sobre um vírus, né? E no corpo, como que ela se manifesta para as pessoas compreenderem melhor o que é a varíola dos macacos? Os sintomas são os sintomas como tem o paciente pode ter febre, dor no corpo, pode aparecer os linfonodos, que são as línguas que a gente conhece, e algumas lesões de pele que são bem parecidas com outras doenças, como a catapora, né? As lesões de pele, geralmente, elas são umas manchas, que elas vão evoluindo para umas bolinhas com água, depois pode ter pus dentro, e aí depois elas viram casquinhas crostas e caem. Então, é uma doença que é com sintomas mais inespecíficos e é uma lesão de pele que é parecida com outras doenças que a gente já conhece. Quando a gente fala da transmissão dessa doença da varíola dos macacos, é como de outros vírus, né? Principalmente aqui quando a gente conversa, quando a gente respira, é pelo ar mesmo? Ela tem duas maneiras de transmissão que a gente conhece, né? Que é pelo contato com as lesões de pele, então, se você tiver o contato com um animal ou uma pessoa que estiver contaminada com o vírus, você pode se contaminar e por via respiratória. A gente fala que pode ser transmitida por gotículas, né? Então, quando o paciente contaminado fala, ele pode transmitir para outras pessoas. Há uma dúvida, né? Sobre a questão da semelhança entre a varíola e também a varicela. Como distinguir essas doenças, doutora? É bem difícil de distinguir, né? Eu falo que quem tem que distinguir é o médico, né? Não a população em si. Mas uma diferença que a gente percebe são nas lesões, elas são lesões parecidas, mas na varíola as lesões, elas estão numa fase, por exemplo, da bolinha de água. Todas as lesões estão nessa fase. Já na catapora, na varicela, várias manifestações das lesões aparecem. Então, às vezes tem uma manchinha, uma bolinha de pus, uma de água e uma crostinha. Então, são as fases, né? Que na varíola ela vai estar toda numa fase só, todas as lesões iguais. Essa é uma diferença. Eu vou pedir uma explicação para você. A gente tem lido algumas coisas, circulando, na verdade, na internet, algumas notícias também, sobre uma vacinação que se acontecia até 1970, que quem estivesse vacinado estaria com menos propensão a contrair a varíola dos macacos. É real? Que vacina era essa? Hoje ela não consta mais no calendário vacinal? Nós não temos mais a produção da vacina, né? Porque a doença foi erradicada em 1980. A gente ainda não tem certeza de muita coisa, né? O que os especialistas que estão estudando mais a fundo isso nos dizem é que quem foi vacinado, que é a população que é principalmente maior que 50 anos, ela vai ter uma imunidade para a varíola dos macacos. A gente imagina que uns 85%. Então, assim, nesse momento estão sendo produzidas, testando novas vacinas. Talvez, né, vai ser usada a mesma base da vacina da varíola antiga, para a gente pensar numa vacinação a posterior. Mas, nesse momento, não é igual o coronavírus, né? Não é de tanta preocupação para a gente começar a pensar numa vacinação em massa. Sobre essa doença, quais seriam os públicos mais propensos às faixas etárias ou mais preocupantes? Ainda é idosos e crianças, doutor? Com certeza, idosos e crianças. Em todas as doenças, né, as faixas etárias do extremo, né, crianças e idosos, são sempre os que estão mais propensos a ter um quadro mais grave. Mas essa versão da varíola dos macacos, ela é uma versão que não está trazendo mortalidade. Então, ela é bem menos grave do que a varíola que a gente conhecia antes. É mais branda. Mais branda, com certeza. Quando a gente fala agora, para encerrar nossa entrevista, sobre as formas de prevenção à varíola. Quais são elas? A gente vem de uma pandemia de coronavírus, então as pessoas já estão um pouco mais adaptadas a medidas de prevenção. Já não é novo para nós. Hoje, quando se fala em varíola de macacos, quais as formas de prevenção? Então, baseado no modo de transmissão, né, contato e através de gotículas respiratórias, né, como que a gente se previne? Através do uso de álcool, higiene de mãos e uso de máscara. E também, quem for viajar para outros países, né, evitar de comer, né, caça, animais silvestres, né, que em alguns países é bem comum. E também ter contato, né, com animais doentes ou pessoas doentes. É a única forma de prevenção nesse momento. Esse contato tão rápido, doutora, sem dúvida, é um resultado da globalização, né, essa propagação tão rápida do vírus. Com certeza, né. Hoje a gente está num país, em poucas horas a gente já atravessou, né, foi para outro país. Então, a globalização trouxe, infelizmente, trouxe também essas doenças para a gente, né, muito mais comum. Sobre a varíola dos macacos, a entrevistada de hoje foi a médica infectologista Suzane Marafon. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença aqui no jornal. Muito obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.